E aí E tudo, fazer tudo, irmão Cê é louco E outra, não precisa perder Eu mesmo, eu tenho Quanto que eu pesei hoje? 143 quilos 143 E olha que eu engordei Eu tava com 137, né Tijão? Eu engordei Eu fiquei 3, 4 semanas sem treinar Engordei Você tinha que ir por 100 quilos, meu irmão Eu tinha que ir por 100 quilos Eu vou conseguir Mas assim, imagina você Tipo, com a minha mobilidade Cê é louco Eu faço tudo Se eu quiser pular de paracaídas Eu pulo Não, o gordão toca o terror Com mais mobilidade Ele toca o terror Toca o terror, gordão Toca o terror no conteúdo Hoje eu Porra, fala aí Eu vou no paracaídas Eu faço tudo Andejei de ski, kart A porra toda eu faço Esse é um dos motivos, tá ligado? De tipo Querer crescer Porque, mano Eu vou falar a verdade pra vocês Mano, eu sou o cara mais feliz do mundo Não, mas você é feliz Porque você não foi magro O dia que você for magro Você vai falar que gordo Você não é feliz É aí que tá Você não viveu o outro lado Pra você falar que o seu lado é melhor Mas eu entendo Julião, posso dar um exemplo De um amigo meu? Entendeu? Eu vou dar um exemplo Se chegar nele Ele vai saber Murilo Scano Esse mano trabalhou com meu pai Ele era imenso 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 Ele era assim, ó Não era tão imenso Igual o gordão Mas ele era imenso Eu acho que é tipo assim Ele devia ter uns 220 quilos Tá ligado? Tá E é baixinho Bem menor que o gordão Bem menor Nossa senhora O que foi, amor? Pera aí Tá engasgado? Dificuldade O ar tá engasgando com o ar já É um grão de arroz Aí, ó Foi É que assim Quando come comida saudável Passa mal, engasga Manda uma lasanha pra ele Pra você ver se engasga Foi um grão de arroz Eu tô falando pra vocês Deixa eu dar o exemplo Do Murilo Scano, gente Murilo Scano Ele Imenso Rocambole, Máximo, Gordão Fez, conseguiu Tomou vergonha na cara Fez a bariátrica Ele chegou e falou assim Mano Ele chegou assim Ó, eu lembro Liga pro Titio aí Que ele jogou a chave pra Titio Pô, sem noção Ele falou assim É nada a ver É outra vida Tudo, tudo Pra você andar Pra você respirar Pra você Tudo Tudo, Gordão Papo reto, viado É que eu acho o seguinte Eu entendo o que o XJ quis dizer Ele quis dizer Que a mente dele Ele é uma pessoa feliz A mente dele Tipo assim Não, sim A mente dele Ele é uma pessoa feliz Você sabe que tem gente Que tem tudo e é infeliz E é, não tem nada Exatamente Eu entendo ele Eu entendo o que você tá falando de Titio Isso é verdade Ele é feliz Ele é um cara Pô, que tem Deus no coração Você tá sempre, porra Buscando Deus Com gente boa Não faz mal Ninguém ajuda as pessoas Legal, mas, mano Pra saúde mesmo De você Você entende Não, não dá pra romantizar isso Não dá pra romantizar isso Não dá pra romantizar Tipo assim, Julião Não tem como O cara, porra, conseguir Entrar no avião de boa É, usar o banheiro do avião Usar o banheiro do avião É isso Tipo o básico da vida Exato Ou enxergar o menino Ou enxergar o pinto Imagina, imagina ele fazer um 69 Deus livre Com todo o respeito do mundo Tá namorando A mulher tem que fazer um malabarismo Não dá pra achar, guardão De verdade, irmão Imagina você subir em cima da coitada, irmão Não tem condição, viado Um franguinho assado Alguma coisinha Não dá, guardão De verdade, gente É Não pode romantizar isso A gente Ah, mamão, tá sendo escroto Gente Não, não dá O homem hoje nessa vida Julião, você trabalha pra quê? Viado, você não gosta que rumo Então fala pra Thaís Carla aí, viado Fala Ô, xixota A Thaís Carla Eu não vou falar da Thaís Carla Porque a Thaís Carla é gente boa Faz os negócios na moda dela A Thaís Carla é gente boa Entendeu? Ela já tá casada com o filho Ela chora pra caralho Gente boa o quê? Ah, pronto, falei Gente boa Gente boa o quê, irmão? A gente vira a vida dela lá, guardão Ela nem tá no assunto Nem tava falando dela Irmão, vem cá Nem tava falando dela, cara Se você quer andar de boa no avião Você tem que fazer o quê? O quê? Se você quer andar de boa no avião Você tem que fazer o quê? Pelo menos ser o básico humano Ah, então emagrece, porra Não manda o avião ser maior, não Ah, vai cagar, viado Eu não fico me vitimizando, não De gordo, não Eu sou mesmo, irmão E foda-se Agora tudo é gordofobia? Não, pô Não, tá bom Não, você tá certo Se você quer andar no avião De boa De boa Você quer caber na cadeira Você tem que fazer o quê, irmão? Emagrecer Você não tem que pedir pro avião aumentar a cadeira, irmão Eu sei, vida Mas não é esse o papo, mano Não é esse o papo Mas eu só tô falando Eu só falei, eu só falei Sim, mas Eu tô cansado já disso Tudo bem, mas Tá bom Mas é ela, a mina Ela ganha engajamento fazendo essas piadinhas dela Esses dias ela fica falando que não gosta Ela se fantasiou de Madimbu Ela se fantasiou e falou que vou te comer Vou te comer É sério? É sério Sério? Viralizou muito Viralizou Viralizou muito E ela faz isso porque dá engajamento pra ela E ela ganha o dinheiro dela, irmão Ela se vestiu de Madimbu? Óbvio Se vestiu Ela vai cair matando em cima de mim Não Nossa Advogados Ainda bem que eu tenho advogado Não O lance aqui Porque ao invés dela ficar se vitimizando Ela não vem aqui fazendo treino com a gente Né, Titio? Cara Treinar Pra mim Eu tenho certeza que se o Julão treinar ela Você matou Ela vai ser a mulher mais linda do mundo Depois da minha Da minha patroa e das minhas irmãs De coração E da Juliana Se a Thaís Carla Quiser vir aqui no CT Será muito bem-vinda Vai ser muitíssimo bem-vinda Imagina um treino Mas é ela que tem que querer Mas é uma decisão dela É Não Isso é ela que decide Não dá pra unir Dois corpos no mesmo átomo Você e a Thaís Carla juntos Não dá, cara É louco É tipo água e óleo É água e óleo Não se mistura Não tem condição É fome e gasolina Seria a junção de dois planetas Explosão de acabum É uma dança do verão Mas o lance, mano Que eu tava falando, velho É de viver mesmo, gordão É de viver mais, gordão É, gordão É que hoje você é muito novo Isso daí realmente Foi igual eu falei pra vocês Se você tivesse aqui Esse botão aqui, ó Irmão, pra você pesar 90 quilo agora Pra você ficar Pô, lindão Igual o titio Assim, o magrão Eu apertava Você não apertava? Na hora Então esse é o lance Não, mas vem cá Então você não é feliz, gordo Se você tiver a oportunidade Eu sou o viado O viado Eu sou feliz, gordo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá entendendo eu, gente? Eu sou feliz e saudável Pelo amor de Deus Eu não tô sendo filha da puta Não, não, não Eu tô tentando explicar Uma pra vocês, entenderam? Você tá sendo um amigo bonzinho A junção dos planetas foi a mais A junção dos planetas foi a mais Chate Porra, caralho Você quebra Ó, pra você entender Pra você entender Pra você entender Escuta Eu tô entendendo E eu vou realmente emagrecer Por esse ponto, irmão Entendeu? Por esse ponto Por quê, mano? Eu quero fazer O que muita gente faz, irmão Eu quero poder andar de jet ski Eu quero poder caber Amarrar o tênis Que você falou pra mim Amarrar o tênis Eu tô quase conseguindo colocar Ver o peru Tá quase conseguindo o quê? Entendeu? Quase conseguindo colocar a meia Que legal Top Entendeu? E tipo Eu quero emagrecer Pra ter bem-estar melhor Porque eu não tenho Entendeu? Pra caber num avião Pra caber no banheiro do avião É o que você está falando Só que Eu sou feliz do jeito que eu sou, irmão Do jeito que eu tô aqui Eu tô satisfeito, viado Eu não tô triste Eu tô satisfeito O jeito que eu tô Xijota Se alguém dissesse pra você assim Xijota Se você não emagrecer Você vai viver 90 anos Tipo assim Eu não emagrecia Então, então pronto Ele é feliz mesmo Eu não emagrecia Sério? Oxe, lógico, viado Você ia viver 90 anos assim? Eu ia viver 90 anos assim, irmão Ô, mano O pau tá entrando lá Que se lasque tudo Até agora Mas eu acho que se você engordar mais dois Que ele já vai entrar É, mas é Se engordasse muito Isso que era o problema, né Porque meu medo Meu medo é a verdade é essa Para, gordão Para de mentir pra você mesmo Amor Viado, eu não tô mentindo pra mim Entra, viado Caralho, como é que entra, viado? Caralho, não, viado Por favor, me explica, mano Não tô, viado Não tem como, viado Entra Meu pau Desculpa Eu acho que entra, viado Você acha? Fala Eu acho que não, viado Mano, por causa que eu É da vontade de falar, viado É que eu tô namorando agora Não fala não Eu tô firmão Mas, mano É que eu tô namorando agora É que eu tô namorando É que eu tô namorando agora Eu tô bem, graças a Deus Tô de boa Mas entra, velho Tá louco? Entra Viado, não, viado Para de chapar Eu namoro, viado Eu sei Não vou falar isso, não Não, não Era uma figurinha Era uma figurinha Para, viado De chapar, viado Eu namoro, viado Pari, pari Pari Descontrola, mamão Descontrola Não era isso, não, amor Juro por Deus que não era Olha que bem Olha que emocionado Tá vendo? Eu não sou do top Mas dá simples Sabe por quê? Por exemplo Se o XJ deitar de barriga pra cima Dá jogo sim Aí a menina senta É o único jeito Dá jogo, dá jogo, dá jogo Os caras palitando Os caras palitando a dente Não, filho Agora fodeu Agora Minha mente foi lá Meu Deus, cara Você viu o mesmo que estourou? Qual? Todo mundo querendo vender Todo mundo preocupado E querendo vender seu voto Eu estou aqui apenas Preocupado E tentando entender Como o gordão engravidou A mulher dele Esse foi foda Você viu esse mesmo? Eu vi, eu vi Então Porque a galera não entende Como é que você consegue Mano Se eu tu acha que porra É pequeno mesmo o bagulho Viado Só que porra Tá certo Mas não, não é que é pequeno, cara É que tá encapado, velho É, mas é pequeno Mas eu acho que fica pequeno Porque tá encapado Exato Você desencapar Ó, rapaziada Pega a visão Ó, vou dar uma sugestão aqui Ó Pode ficar assim, irmão Aí ele faz assim, ó Presta atenção É só a cabecinha É só a cabecinha, Truta É só a tartaruga A tartaruga vai acordar Olha aqui, olha aqui É só o cogumelo Uba, 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 uba Ai, que coisa horrível Já, 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 bom, mano Tem vinte e doizinho Tem o oitão Tem trezentos e oitenta Eu tenho vinte e doizinho O bagulho e o mato, irmão O bagulho e o mato, irmão Então tá bom, então Pra cima Agora, sua mulher Ela era fã dos ursinhos carinhosos, velho Pode ir, pá Ou Lala e Teletubbies lá Certeza, mano Pelo amor de Deus A mulher, velho Não tem condição, não Não, para com isso, velho Não é possível, não O que é isso, gente? Ô, Viado, para de falar Esse bagulho Imagina essa amiga dela Falando, ó, o seu namorado Tava lá falando Que a cabeça dele Da tartaruga Ela saia pra fora um pouquinho Para, ô Mas ela deve dar risada também Se diverte, velho Não, para Mas é verdade O bagulho de ficar pra dentro Não, para, Viado Para que É, Viado Não pode falar assim, não Viado Você é doido Tem um concurso disso Tá ligado, né, Gordano? Meu Deus Dos peruzinhos Tem nos Estados Unidos Tem um concurso Que é famoso De quem tem o menor peru do mundo Sério, Gordão? Dá pra entrar E os caras orgulhosão lá É Não, acho que não Não, cara Eu vi uma vez a reportagem O cara que ganhou O pintinho dele Era o equivalente A um pintinho de uma criança De seis anos Aí é tiração, Viado Não, velho O carro é genético O cara nasceu O meu é o equivalente Não, que nem essa tiração Só por no YouTube, né O menor peru do mundo O menor peruzinho do mundo Gordão Meu Deus do céu Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá O Maurício Ó, tem um gordo 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 Olha o nome dos caras Eu, caralho, Viado Você é louco Você nunca viu, mano? O bagulho é engraçado demais Nossa senhora Você tem que ver o vídeo, velho Você tem que ver o vídeo, mano Três centímetros é foda Não, você é louco É É Ó, olha lá Olha o Maurício Homem ganha concurso de melhor pênis da cidade Fica orgulhoso, tá vendo? Tá vendo? Ele é feliz, tá vendo? Me sinto muito bem Me sinto muito bem Diz o vencedor do concurso Ah, entendi Então o Gordão se sente bem nessas paradas É nessa daí que você é feliz? É, viado Porque não tem condição, viado Você é louco O lance do XJ é outro lance O lance dele é a gordura que tá cobrindo É, eu também acho Porque eu acho que o XJ tem a cara Olha, ele tá peidando Eu acho que você ia ser pombudo mesmo Eu não posso ficar segurando o peito por causa do meu bagulho Da vesícula? É Aí vai jogar bosta na nossa cara também Aí vai ser foda Aí é tiração também, mano Vai peidar, cagou Bom, mano, é Ele falou que tá feliz, mano Eu mesmo, eu vou entrar no foco máximo aqui, fio Que eu vou, mano Então o final do ano fica coroa, mano Eu quero a coroa, viado Eu não quero saber de nada, viado Eu quero, mano, ficar Selo que eu sou lindo pra caralho Eu vou ficar muito lindo mais Se você fosse um cara pica mesmo Foda Eu vou focar, mano Foda, foda Você tiraria esses 40 quilos até dezembro? Dezembro eu vou tirar, mano O Sérgio não fez isso Papo reta aí sempre faz uma cirurgia Tira a papada aqui, cuzão Aí já era, velho Já vem o pescoço de volta aí, já era Acabou Rostão quadrado, Johnny Bravo, velho Johnny Bravo, vou ficar, porra, bonitão Aqui, ó Eu mesmo, pra porra, gente Quando eu começar a emagrecer mais um pouquinho Eu vou ter que fazer a cirurgia pra continuar o processo Sim Porque minha barriga vai cair demais Já tava falando pro médico lá e tal Aqui na coxa, aqui, ó Não dá, mano Não, mas a gente retira a pele Mas como funciona, tipo assim O nosso corpo, ele vai fabricando a pele? Não Vai aumentando? Ele é estique? Fica esgarçada Ah, é? É uma pele esgarçada Ela fica uma pele Ela fica uma membrana O gordão, então, não tem como esticar mais, não Não, tem que fazer de novo Estica Tem que fazer de novo Ela estica Tem que fazer de novo Agora ela não volta Ah, tá, mas vai ficar bem fininha a pele dele Ah, tá, mas vai ficar bem fininha a pele dele? Ah, lá, mal, 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 mal O que que você acha? Ah, boladão você Não, aí eu fiquei feio demais Deus me livre Nada a ver, mano Parecendo um cerrador de árvore Ah, lá, vamos lá Esse cara Não, tá gorda ainda É, nada a ver Não, nada a ver Eu fiquei, achei zoado Não, sem cintura, não Eu prefiro eu assim do que assim Nada a ver, mano Nossa, parecendo bitela Parece cheio de óleo, velho Nada a ver, mano Horrível Horrível, mano Nada a ver O que que você acha hoje, né? Que isso? Você é louco, Fade? Nada a ver Nada a ver também Ah, amor, eu sou mais bonito agora Eu não sou do que isso aí Bem mais É louco, eu lindão Que isso, amor Põe aquela de terno lá Tá gorda ali, tio Não, nada a ver Imagina o bichão chegar desse tamanho Não, nada a ver Parecendo segurança de shopping Não, mas eu entendi Parecendo uma segurança Mamal, o que ele quis dizer é o seguinte Que você poderia ter esse porte Ah, entendi Sem, tipo, ah, não quero ser magrão Tá bom, então Seria fordo Um fordo Um forte e gordinho, entendeu? Mas é um old style, entendeu? Quantos quilos aquele cara ali pesa? Aquele? Não Não é questão de peso É condição, né? Mano, mas ficou assim Ali? Não, mas eu gostei da pergunta Ali, ó Nossa, aí é pesado aí, ó Aí é diferente, tio É tipo o 300 O 300 lá do filme Viu? Mas aquela imagem Põe a do Mau Mau Mau, Maurício Ah, é Ó, essa imagem aqui, ó Esse cara, por exemplo Por exemplo Mau Mau, com a tua altura Esse tamanho Assim, meio gordinho Fordo desse jeito Só um powerlifter Posso falar? 140 quilos, 150 quilos Suave Pensa que você tá hoje É Suave Não é, Julião? Sim, porque ganhou 140, 150 Porque você perdeu uns 30 de gordura E ganhou uns 30 de massa É isso mesmo Então o que o designer quis dizer é o seguinte Tá bom, Mau Mau Digamos que você não queira ser um cara Que passe a vida inteira na dieta Que ele curtir Se você treinar pesado Você vai ser um forno Você vai ser um cara assim É, não Eu prefiro Viado Tipo assim Eu quero ficar mais Tá ligado? É que, Julião Sabe o que acontece? É muito louco Isso é pra galera entender Quem foi gordo a vida inteira Quer ser magro É Quem foi magro a vida inteira Quer ser forte Quer ser forte Por exemplo Esse físico Que é um físico que o Julião olha Fala assim Top E ele olha E fala Não, não, não Agora você bota ele Por exemplo Se botar uma versão do Mau Mau Fininho Ele fala Top, top É Chegando o Cristiano Ronaldo Bota eu fininho aí Não Eu fininho aí Tem aí eu? Não tem Certo Ó, pronto Aquele do Rafael Brandão Que fizeram o meu Porra, achei top Mas é muito difícil Chegar naquele shape O viado Que os caras fizeram o meu Lembra? Ah, era do Caic Pro Do Body Booty Dreamer Do Caic Pro, é Pô, mas também, né Você é louco Eu tô parado Quem é o prato físico do Caic? É eu Todo mundo Muito pica, né Aí você pegou uma Ferrari, tio Ó o Serjão Como é que deixaram Não, o Serjão O rosto dele já tá indo pra isso aí É isso aí Ai, o Serjão tá suave, hein, mano Olha como ele tá aí Olha como ele já emagreceu Ó, emagreceu muito O Serjão Não, ele vai até o fim Aí a inteligência artificial é ele mesmo? É a inteligência artificial Ah, tá Então não é ele ainda não Mas ele emagreceu muito, né Tem uma dele original aí pra ver? Ele tem que fazer o bagulho Ele colocou esses dias aí, uma atual dele Ele tem que fazer o negócio ou não? Vai ter que fazer a pele também Ó, tem que fazer a cirurgia de pele Vocês três tem que fazer a pele Olha lá como ele emagreceu Olha isso Pega lá É que ele não tirava foto de pele nem ferrando, cara Ó a barriga dele Ele tá pondo a calça pra dentro já Ó o cinto aqui E posso falar muito do que tá ali Sabe que é pele? Eu vou começar a emagrecer Eu vou ter que fazer essa porra aí, né Só que você tem que emagrecer bem, velho Não adianta você querer perder só 100 quilos E já fazer isso daí Jota Quando você emagrecer Não, eu não tô falando uma cirurgia, irmão Tô falando colocar a roupa pra dentro Porque eu já sinto que minhas peles já estão caindo, Julio Ah, mas é porque esgarçou demais, cara É o peso da gravidade atuando Não, mas aí é porque eu tô perdendo Já aparenta Então A pele já O que você tem que entender? Quanto mais pra baixo tiver a sua pele, melhor você estará Entendeu? Ela vai realmente descendo cada vez mais E de pele você vai tirar, eu acho que você vai tirar uns 30 quilos De pele Não dá uma cirurgia só, tá? É umas 3, 4 cirurgias aí Eu fui me pesar, eu fui me pesar Eu fui me pesar Eu me pesei com a roupa Depois eu tirei a roupa 5 quilos, irmão Só de pano É roupa 5 quilos de pano? 5 quilos de pano É bastante pano, né, velho? Mas dessa aqui não Essa aqui não Essa fininha não Tamiseta normal, bermuda Muito pano 5 ou foi 3, né? 4 quilos 3 quilos Você é louco 3 quilos é bastante coisa de muita coisa Ué, esses aqui, o cara capricha que faz pra ser bom, né, velho? É o Hélio Ficou bonita, viu? É aquele mano lá que faz, né? É o Hélio Ele fez umas da nossa patrocinadora também, Cassino Piques Inclusive, eu vou mandar ele fazer pra todo mundo aqui Na conta dos patrões Ô, XJ Qual no cu dos patrões? Como é que tá? Como é que tá? Escuta o Tietchan Punks É dos patrões, eu É brincadeira, é o jeito que eu falo, né, velho? Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança Então a Integral Médica é a marca certa pra você E no site dele está rolando uma promoção imperdível Levando o pré-treino em 100% Você garante R$129 de desconto Mais frete grátis pra todo o Brasil Ao utilizar o nosso cupom clássico O link está aqui na descrição O link está aqui na descrição E aí Obrigado.